Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e hoje eu vou falar sobre o concurso TRE Unificado, que muita gente diz aí ser o melhor concurso para 2023, tá? Então a gente vai contar um pouquinho, vai falar um pouquinho aí como é que está o concurso, principalmente nos locais de aplicação aí, onde que vão ser aplicadas essas provas. Lembrar que eu tenho preparação o concurso do IBGE, o link está aí na descrição, o concurso que deve sair em breve também. Também tenho questões César e Gran Rio, para quem quer estudar para Transpetro, tá certo? Está aí na descrição, que foi o concurso do Banco Brasil com matemática básica, matemática financeira. São questões que sem sombra de dúvida vão ajudar também no concurso da Transpetro. Se tiver interesse, o link está aí na descrição e também o grupo concurso dos Correios, onde eu vou fazer o lançamento dos e-books, tudo aí na descrição, beleza? E nós estamos concorrendo no prêmio IBGE 2023, que é o melhor conteúdo digital. Então se você puder dar essa passada lá, eu vou deixar o link aí na descrição, tem o QR Code na tela, tem o link fixado aí no primeiro comentário. Dá uma passada lá, vota na gente, segue eles no Instagram para o seu voto valer por 2, isso vai fortalecer muito aqui, tá certo? O canal, beleza? Muito bem, pessoal, bora para o vídeo! E aqui, pessoal, falar sobre o concurso unificado, tá? Aqui a gente tem informações sobre a aplicação das provas. O concurso unificado da Justiça Eleitoral está previsto para ocorrer este ano, com vagas para o Tribunal Superior Eleitoral e para 25 tribunais regionais que manifestaram interesse. A previsão é que os candidatos possam realizar as provas em qualquer estado. Então vejam, pessoal, aqui é isso que é importante, tá? As provas poderão ser realizadas em qualquer estado, tá? Isso aqui é uma previsão, onde a gente tem aí 25 tribunais mais o TSE, tá bom? Como é que isso vai funcionar, pessoal? Vai ser o seguinte, você vai poder fazer a prova em qualquer estado e vai poder fazer para qualquer estado, ou seja, você mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas quer fazer a prova para Santa Catarina, sem problema nenhum. Você vai fazer a prova no Rio, mas vai concorrer à vaga no tribunal lá de Santa Catarina. Você mora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mas quer concorrer à vaga lá na Bahia, sem problema nenhum. Você vai fazer a prova no Rio Grande do Sul e vai estar concorrendo à vaga lá na Bahia. Dessa maneira, os candidatos não vão ficar precisando viajar, mochilar aí, né, para realizar a prova em outro estado, cheio de gastos, tá certo? Você vai poder fazer a prova no seu próprio estado. Então, assim, isso é uma informação muito importante, tá? Outra coisa importante é que esse concurso, pessoal, é 99% de chance de ser realmente nível superior, tá bom? Então, o próximo concurso já é nível superior. Como eu digo aqui no canal, gente, se você quer encurtar seu caminho na aprovação em um concurso público e em um concurso com um pouco mais de qualidade, termine o seu nível superior, tá certo? Porque isso, sem sombra de dúvidas, afunila muito o caminho rumo à aprovação em um concurso público. Você já deixa de cara uma concorrência imensa para trás e concorre só com as pessoas que têm aquela especialização, aquela especificidade que você conseguiu ter, tá certo? Logo, a de suma importância é você terminar o seu nível superior. Não importa se é numa escola federal, se é numa escola particular, se é numa escola do estado, o que importa é você ter seu nível superior, tá certo? Você se especializar ou buscar um curso técnico ou continuar seus estudos, tá certo? Dessa maneira, você, sem sombra de dúvidas, vai aumentar muito a sua chance de aprovação em um concurso público, como, por exemplo, esse aqui, que é eleito, talvez, o melhor concurso do ano, mas só quem vai poder fazer é quem tem nível superior, tá certo? Então, gente, em breve devemos ter aqui o edital, tá certo? Desse concurso, concurso gigantesco. Aqui vem falando, né, sobre os conteúdos. Existem os conteúdos que são obrigatórios por lei, que devem ser cobrados. Gramática, interpretação de texto e linguagem portuguesa, noções de informática, normas aplicáveis aos servidores públicos federais, regime interno do respectivo tribunal, tá certo? Sem falar que podem ser cobradas outras coisas também. É possível também a aplicação de provas discursivas, que devem abordar tema atual e poderão versar sobre tema relacionado à área de atividade ou à especialidade do cargo. Os tribunais ainda podem cobrar uma prova de títulos, tá certo? Então, ó, conforme a resolução número 23.391 para o cargo de técnico de judiciário, área administrativa, especialidade de segurança é aplicada, prova de aptidão física, tá certo? Então, eu acho que é o que a gente tem até agora, tá certo? Em relação ao concurso dos tribunais, eu sempre estou de olho nas informações, saindo qualquer coisa, tá certo? Saindo autorização, saindo edital, eu trago aqui para vocês, beleza? E lembrar, pessoal, a gente está concorrendo ao Prêmio IBESH, tá? Eu estou deixando o QR Code aqui na tela, tem link aí na descrição, link fixado aí no primeiro comentário para você ir lá votar e dar essa força, beleza? Você pode votar todo dia, seguir ele no Instagram, se eu voto vale por dois, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho